Saudade bateu, vou pegar meu celular, vou tentar te ligar Porque eu quero te pegar num baile, tô na sua casa E se eu te encontrar de novo, vou me apaixonar De novo não, assim não dá, não quero me apegar no que essa mina tá O alarm me disparou, já detectou O fogo que eu tenho, você pode apagar Você sentando é o que me faz sorrir O fogo que eu tenho, você pode apagar